Comitê Desterrado Político Atauru, Halo Limpeza Zeral, Ihatasi Ibn Ponte, Beze Habibi Bidaudili. Presidente Comitê Desterrado Político Atauru, KDPA, Lorenzo Saldanha Hateten. Comitê Desterrado Político Atauru, Tine Reunida Atusia Walunulu, Toteine Reunida Atusia Walunulu, Resin Hitune, Foi em Maca Hari, Maibé Iona Hanoi, Hacarac Halo Dili Mosh, Liuliu Ihatasi Ibn Sira. Tine Reunida Atusia Walunulu, Aömem daname, Feler Barak Loss Ventana, Semana Kutuk Pó, Ami Hare, Kisme Ke Siraul Maizasi Walunulu, Fote Iniciative. Amos eema Barak Tebez, Amos bela pelo martelez. Ima Kame Realiza Wyhang. Tambane Comitê, Ihe Iniciative, Halo Limpeza Zeral, Ihatasi Ibn Ponte, Habibi Bidau. No atividade de limpeza, Nese continua halau cada fim de semana. A CIDADE NO BRASIL